Fala pessoal, hoje eu vou mostrar mais uma maneira aqui, tá, onde eu uso na criação do bichinho da laranja, ok, eu vou usar esses bagaços de laranja aqui, tá, bagaço que eu fiz um suco ontem, vou usar mais essas, essas laranjas que tá aqui, tá, no mais eu vou usar água, essa quirela fina, tá, e esse farelo de arroz, beleza, aqui na lata já tá com quirela, com quirela fina, tá, fazendo os procedimentos aí, ok, aí eu vou mostrando pra vocês, aí pessoal, tá, agora essa parte, já acrescentei essa parte de farelo de arroz, tá, e eu já deixei ele úmido, ok, não deixa molhado, tá, e não deixa ele seco também, agora eu vou pegar esses bagaços aqui, ó, e vou colocar ele aqui dentro, aí você vai acomodando eles aqui, ó, dessa forma, tá, é esse aqui que vai atrair a mosca, tá, é o cheiro dela, ela vai apodrecendo, tá, aí a mosca, ela vem aqui, ok, ela é atraída no cheiro dessa laranja podre, tá, vamos lá, vou continuar aqui, vai dar bastante, ok, aí que pegar essa laranja aqui, aí vamos espremer um pouco aqui por cima, ok, aí vai dar mais cheiro, tá bom também, dar uma espremida, dar uma esfregada do lado, dar o balde também, tá, espreme bem, e você joga ali, espremendo e jogando, ok, olha aí como ficou, tá, eu coloquei as laranjas aqui dentro, tá, os bagaços, posicionei bem, e joguei um farelo de arroz por cima, depois eu vou usar essa laranja aqui, ó, aí eu vou espremer por cima, tá, espremer, vou deixar úmido, tá, e esse cheiro vai atrair mais ainda, as mosquinhas, tá, tá, espremer um pouco aqui, tá, e dá uma esfregada nessas partes aqui, tá, onde ficam os buraquinhos no balde, tá, isso aí vai atrair elas também, aí vai deixar bem úmido, elas gostam de umidade, não adianta deixar esse farelo seco por cima, ok, porque elas não gostam disso, bom, e aí vai tá pronto, tá, aí eu vou, a tampa, onde que eu deixei a tampa desse balde, tá aqui, aí eu vou tampar, veja bem esses furinhos que tem do lado aqui, tá, é onde a mosquinha, ela vai entrar, ok, aí eu vou mostrar um outro balde pra vocês, onde que já tá, a, a larvinha em formação, beleza, aí meu outro balde que eu tô criando, um monte de larvinha por cima da laranja, ó lá, olha quanta larvinha dentro da laranja, cheio de larvinha, olha lá dentro, esse aqui, ele daqui mais uns, olha só a quantidade de larvinha dentro da laranja, esse aqui com mais uns, uns 10 dias, eles já vão estão bons, tá, e esse aqui, ó, é um balde onde eu separei, parei pra vocês verem, quantas larvinhas que tem já, pra, pra, pesca da tilápia, tá, ó, eu gosto mais de pescar tilápia, ok, então eu uso mais nas pescarias da, mas, pra tilápia mesmo, tá, então esse é o resultado pessoal, aqui eu vou colocar umas laranjas, tá, eles gostam muito de laranja, ok, e aqui, o, os pão úmido, tá, ele engorda os bichinhos, e ele fica resistente, ok, vamos lá, olha quantos bichinhos já estão formando aí também, então é isso aí galera, abraço a todos,